Gente, tudo bem com vocês? Fiquei um pouquinho sumidinha, né? Virada de ano, o ano novo chegou. E antes de tudo eu quero desejar a você um ano abençoado, um ano novo repleto de saúde, de paz. E o meu maior conselho pra você neste ano é, fique sempre pertinho de Deus. Que só assim você terá paz completa, alegria e tudo que você precisa, mesmo nos momentos mais difíceis, você vai ter um amigo sempre com você. E por que está preto e branco? Porque eu vou mostrar pra vocês a cor que pintamos na nossa casa nova. E estamos aqui hoje também pra pintar, né? Terminar a pintura dela hoje e amanhã. Estamos sem culto, né? Então amanhã na escola unical eu não vou. E hoje também não tem culto à noite, então vamos aproveitar hoje, sábado e amanhã, né? Domingo dia 17, eu acho, hoje é 16, acho que é isso. 17 de janeiro, pra gente poder terminar o mais rápido possível a pintura da nossa casa. Então, já já eu mostro pra vocês. Fala. O marido na frente das câmeras, gente, é tímido, por isso que ele quase não aparece, né amor? Fala alguma coisa. Sim. Alguma coisa. Gente, e agora eu vou tirar do preto e branco, vou mostrar pra vocês a cor da nossa casa. Qual é a cor? Fala pra Ana falar, papai. Qual é a cor, Ana? Marfim. Marfim. Tá aí, gente, essa é a cor da nossa casa, deixa eu tentar mostrar. Não fica exatamente a cor que é, ela fica bem esclarinha, né amor? Eu gostei. Você gostou, amor? Eu preferia azul. Ah, de novo, a terceira casa. Mas é isso, gente, essa é a cor da nossa casa, marfim, e agora vamos pintar, né, terminar esse negócio. Vambora. Oi, gente, olha, hoje já é domingo. Ontem não deu pra mim gravar muita coisa pra vocês, né, porque meu celular tava desligando, então pra mim não gravar e ficar pelas metades, eu preferi deixar pra gravar hoje. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, né, o que a gente fez ontem e o que a gente vai fazer. Só que deixa eu contar uma coisa pra vocês, acordamos tarde, gente. Meu marido dormiu cedo ontem. Todos os dias acorda às seis horas, hoje o marido acordou tarde. Tarde? Não tão tarde, mas não é a hora que a gente queria, né? Enfim, agora eu tô esperando o leite da Ana ferver, já de banho nela, já deu leite pra ela, o marido já cuidou do cachorro. Já lavei esse monte de louça aqui, gente, olha, aqui e lá na pia. Por quê? Não lavei ontem à noite, porque assim, gente, ontem eu fiquei entertida com o celular do marido, mandei mais de 300 fotos da Ana, bebezinha, pro meu celular, fotos que eu não tenho, pra mim salvar tudo no Google Fotos, gente, pra mim não perder. Porque, sério, se perder, gente, estão tantas lembranças, tantas, 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 tantas vídeos maravilhosos dela, bebezinha. Então, o meu serviço foi esse, passar pro meu celular e criar álbuns. Aniversário de um ano, aniversário de dois, aniversário de três, nosso casamento. Ah, esqueci agora. O Smash T-Cake da Ana, de um ano. O nosso comemoração de quatro anos de casados, que a gente fez um book. E tantas outras coisas, sabe? E dela bebezinha, todos os vídeos e tal, desde a foto do nascimento que eu tenho. É, não é aquela foto de qualidade, né, tremida, porque o marido mesmo aqui tirou. Mas, enfim, gente. Então, agora é só esperar o leite ferver. O marido já desceu pra preparar lá a tinta, né? E vamos continuar. Mas quando eu chegar lá, eu mostro o que a gente fez ontem e o que a gente vai fazer hoje. Então, fiquem ligados. Gente, cheguei na casa. E, olha, ontem eu fiz o acabamento nessa parte de cima do corredor. E agora o marido já tá finalizando. Passando a segunda mão de tinta de fora a fora. Né, amor? De baixo até em cima. De baixo. De baixo, tô bom. Aí, gente, aqui também, olha, essa parte de cima. Que eu vou ter que revisar ali tudinho. Porque onde não tinha, gente... O marido tá até passando ali onde tava sem. Olha lá, amor, aquela lá também, ó. Onde não tinha o selador, a tinta, ela suga bastante. Então, depois tem que revisar isso tudo. Mas, a Ana tá ali, batendo nas latas. Mas, a propósito, aqui o marido já passou nas taubas, a segunda mão. Falta passar nas mata-juntas. Aqui, também, já foi passado a segunda mão. Gente, fica muito clarinho. Quase branco no celular. Não é exatamente essa cor. É tipo um amarelo, mas é bonito. É... E daí, falta, no caso, passar só nas matas-juntas da sala. E ontem, gente, também, olha, eu passei essa parte de cima todinha a finalização. Tem uma pessoa alegre ali, né, gente? E aqui, gente, é a minha cozinha. Eu nem tô mostrando tanto o chão pra vocês, tá bem sujo. Mas, ontem, o marido também, olha, já passou a segunda mão ali todinha. Depois, a gente só vai retocar alguma coisinha. Como ali em cima na porta, olha, precisa. Aqui, já foi passado a segunda mão também. Todinha. Minha cozinha, gente, vou tentar mostrar pra vocês. É bem comprida. Ela é estreita, mas é bem comprida. Então, gente, é isso. Daí, agora, eu vou varrer essas partes aqui que tem aqui na sala. Naquela outra parede ali, não tem. Aqui, já foi até começar a passar, mas falta nessa beirada aqui. No quarto, é ali, naquela beirada aí, nessa. E também nessa parte de cima, de todos os lados, olha. Ainda precisa fazer acabamento da primeira mão. É o que eu vou fazer hoje, olha. Nesse quarto, onde a Ana tá tocando aqui, né, vida? Virou até uma bateria. Aqui também, na parte de cima todinha, fazer acabamento. Na parte de baixo, já tá feito. E também nessas beiradinhas aqui. E é isso. E o quarto da Ana, que por enquanto está todo branquinho, Mas o marido quer começar hoje e já passar a tinta dela. Veremos o que será feito. Mas, bora trabalhar. Gente, vocês se lembram do começo do vídeo, como estava isso daqui, que eu falei que eu ia varrer pra pintar. Já passamos a primeira e a segunda mão. Não ficou perfeitinho ainda, não. Eu acredito que eu vou passar a segunda mão. Ali mesmo, olha. Onde não tinha o selador, a tinta mesmo, passar duas mãos, some. Então, eu vou passar a terceira mão nesses cantinhos que eu vejo que precisa. E olha. Não mostra a real cor. Mas, ficou lindo demais, gente. Muito brilhoso. Amei demais. E o marido passou. A segunda mão nas mata-juntas todinhas. Ontem eu revisei também bastante coisa aqui. Ali. Revisei muita coisa mesmo. Aqui também. Aqui em cima, olha. Revisei muita coisa aqui onde não tinha o selador. E mesmo assim, não ficou perfeitinho. Vou passar de novo. Três mãos. Mas, vai ficar top. Ali em cima também. Passei várias vezes. Várias vezes não, né? A segunda. Ficou melhor já. E aqui, gente. Passei segunda mão aqui. Primeira mão, na verdade, né? Nesses detalhes que faltavam em cima tudinho. E olha lá em cima, gente. Parece que é a mesma coisa de não ter passado nada. Mas, ainda vamos passar a segunda mão. Que vai melhorar um pouquinho. Olha. Passar a segunda mão tudinho. E aqui não foi passado nem primeira e nem segunda mão, né? Então, vai ser passado novamente. Os vidros, né? Vão ser trocados. Detalhes que eu ainda não falei. Ali em cima, falta pintar. Olha. Tem que passar a primeira e a segunda mão ainda. Aqui em cima já foi passada uma mão. Mas, praticamente, sumiu. Porque não tinha o selador. Aí, aqui na porta. Esse quarto também tá sem porta. Vamos comprar. Porque essas portas aqui foram feitas. Gente, no vídeo parece que as greta é enorme, né? Mas, não é. Então, é isso, gente. A cozinha. Vou mostrar pra vocês. Está praticamente pronta. O único lugar é que a gente ainda vai passar de novo. É na porta ali, ó. Aí, gente. Uma coisa. Essa janela também vai ser trocada. Alguns quadradinhos desse. A porta vai ser pintada da mesma cor dessas beiradas aqui. Se não mudar, né, gente? Essas beiradas não vão ser pintadas agora. E, gente. É necessário tirar uma terra que tem ali, ó. A terra tá muito, muito alta. E daí, quando chove, olha o que que faz. Então, a gente não muda pra cá antes de tirar essa terra. Rebocar ali por fora. Aqui também. Rebocar por fora. E passar um produto. Pra que a água não mine pra dentro. Como está acontecendo. Então, não é só pintura, gente. É muita coisa ainda pra fazer. Aqui o vidro tá sem vidro total. Aqui também precisa ser colocado, comprado, né? Essa parede aqui. Eu acredito que a gente só vai passar massa corrida branquinho. Pra ficar branco. Aqui é selador. Então, vamos pintar. Não sei se é dessa mesma cor. Ou da cor das beiradinhas aqui. Da casa inteira. E das portas. Então, ainda temos muita coisa pra fazer. Muita coisa pra decidir. Mas, vai ficar tudo maravilhoso. E é isso, gente. Gente, é isso. Né? Mas, motivos que eu não posso nem me dar o luxo de reclamar. Eu não estou dependendo dessa casa. Por quê? Porque eu tenho uma casa pra morar. E eu não pago aluguel dela. Então, não tem por que eu ficar, sabe? Eu não disse em tinta. Não tem por que eu ficar falando, sabe? Assim, reclamando que não sei o quê. Ou no pé do meu marido enchendo o saco pra andar logo. Não tem como. Hoje, é tipo assim. Durante a semana, ele trabalha longe. Então, o que ele fez aqui nesses dois dias. Foi o que ele conseguia fazer. Não tem jeito. Então, devagarzinho a gente vai fazendo. E a gente vai vir morar aqui. Quando for da vontade de Deus. Numa casa linda. Grande. Como eu já sonhei em dia. Então, vocês viram a minha cozinha, né? Gente, eu tenho tantos planos pra aquela cozinha. Vai ficar maravilhosa. Mas, eu encerro esse vídeo aqui. No próximo, já vai ter o desfecho final da pintura. Tipo assim. Onde a gente iniciou. Que, no caso, é as paredes de madeira. Vai estar terminado. Aí, depois, é só a gente decidir a parte de baixo. As portas. E aquela parede da cozinha que eu falei pra vocês. Vou mostrando tudo. E vai ficar lindo, maravilhoso. Gente, sério. Não vejo a hora. Mas, tudo vai ser no tempo de Deus. Devagarzinho. A gente vai fazendo. E esse é o prazer do negócio, né? Ver o resultado final depois. Que vai valer muito a pena. Então, muito obrigada a você que assistiu até o final. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscrever. Compartilhar esse vídeo. Tá bom? E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.